Tá todo mundo na merda. Tá todo mundo tá geral na merda, não tem ninguém de boa. Então assim, relaxa que você tá na merda, você tá com todo mundo. Se tá todo mundo, tá certo. Entendeu? Eu vim aqui pra dividir com vocês a máxima que é tá todo mundo na merda. Por exemplo, hoje eu saí de jaqueta com casaco amarrado na cintura e ontem começou o horário de verão no Rio. Entendeu? Você entendeu como é que... como é que... como é que... sabe? Outro dia eu tava andando de Uber e aí no meio da viagem o Uber falou assim Posso atender a ligação? A minha mulher. Eu falei, cara, com certeza, atende a ligação. Aí era uma merda dele dizendo que comprou passagem pra Paraty. Do tipo, vem pra casa, vamos fazer a mala que a gente vai pra Paraty. Aí eu, tudo bom. Aí ele falou, cara, ela faz isso de vez em quando. Ela vê uma passagem assim, barata, ela compra e a gente vai. Aí ele virou pra mim e ele falou o seguinte Tem coisa na vida que se você não parcelar, você não faz. Cara, aquilo se encalacrou em mim de uma forma. É verdade, gente. É verdade que a gente não vai a lugar nenhum, a gente não faz nada. E não sobra dinheiro, também não dá. Entendeu? Cara, aquele Uber ali, ele entendeu. Tem um ônibusinho que parou aqui e não quis sair mais. Eu vou te dar 12 motivos pra você entender que tá todo mundo na merda, então você tá tranquilo. Não é só você que se engana dizendo que... Cara, com certeza pegar um Uber até ali é mais barato do que pegar um ônibus. O preço da passagem tá absurdo. Entendeu? Não é só você que não tem dinheiro pra sair. Aí vai pra loja americana e gasta um monte de dinheiro que você não tem comprando tranqueira pra ver Netflix. Ninguém tem dinheiro pra comprar brusinha. Ninguém tá comprando brusinha. Quem tá comprando brusinha tá se encalacrando, entendeu? Porque ninguém tem. Não é só você que tira 300 selfies antes de ficar com uma foto boa. E na real, no final das contas, aquela foto tá meio... Não é só você que prometeu que não ia se encalacrar mais no mesmo desgraçamento de cabeça e se encalacra toda vez. Não é só você que tira a roupa do sexto e a roupa surge e usa de novo porque já era pra ter lavado e não lavou e aí você precisa usar. Definitivamente não é só você que usa aquela calça jeans tipo 15 dias seguidos. Não é só você que bebe em casa pra não beber na festa, já que você não tem dinheiro, mas você chega na festa já meio bêbada e você fala Ah, vou beber aqui mesmo. Não é só você que quer fazer 30 tatuagens e 20 piercings, mas não tem dinheiro pra fazer nem segundo furo da orelha. Não é só você que gasta dinheiro se consolando com comida. Não é aquele dia que você tá na merda e aí você fala Cara, hoje o dia tá um cu, eu vou comprar um negócio sinistro ali pra eu comer. Não é só você que já parcelou aquele rodízio japonês, aquele rodízio sinistro de pizza. Não é só você que precisa muito comprar roupa, muito comprar maquiagem e muito comprar sapato, mas não tá dando. Não tá nenhuma de nós. Não é só você que vira um cracudo de wi-fi depois que acaba o seu pacote de dados. E eles sempre acabam muito antes do mês. E com certeza não é só você que recebe o dia 5 e já tá pobre no dia 6. Bem-vindo à minha vida. Então relaxa que tá todo mundo cagado igual. Mas, umas dicas. Quando for pegar aquele Uber maroto, aquele Cabify, dá uma catada na rede social, vê se você não acha um código. Quando for se encalacrar na comida vendo Netflix, de repente cata um código do Uber Eats. Vou tá deixando meus códigos aqui na descrição. Se querendo usar, já me garante um final de semana uma pizza, uma coisa, um fim de reais de crédito. E quando vier uma promoção sinistra, parcela, gente. Parcela porque a vida vai tá sendo feita de parcela. Se a gente não parcelar, a gente não vai fazer nunca. Não tô falando pra se endividar não, pelo amor de Deus, gente. Não se encalacra. Mais uma parcelinha aqui de vez em quando pra ir num lugar ali, pra fazer uma coisa. Tá tudo bem. Tá todo mundo não bem. Isso quer dizer que tá tudo bem. Tá? Tá sim. Tá sim, com certeza. Como é que eu consigo ver? Tudo bom. Que merda ajeitar isso aqui, brother. Quem vê nem imagina que eu cheguei da academia, né? Agora nem tomei banho. Um pouco de informação demais. Talvez um pouco de informação demais. Mas aí eu acho que você corre quando você clica. Não meu vídeo. Pelo menos vocês não moram com a Fernanda que arrota na sua cara. Tá vendo? Só vantagem. Tá. Vamos assim.